De cantoneira é só monstro no apetite Pilotava, vi torneira e hoje portando os calibre Ninguém aqui é livre, escolha só prisão Cada escolha é uma perda, qual a sua ladrão? Nós tá na contramão, focado no objetivo Olho no retrovisor, pra não ser alvo dos tiros Onde é que tá os amigos? Irmão, cadê os truta? Pra sobreviver na selva tem que ter olho na nuca Não é desmerecer, mas não pode moscar Se o corre é pelas verde, não vai desacreditar Ninguém entra pra perder, todos querem ganhar Se o papo é história triste, eu tenho várias pra contar Só aqui teve um mapa, jardim e guatemi Me fez lembrar de um som do Boris MC Quantos já não tão aqui, partiu, deixou saudade Uns plantam pra colher e outros foi na trairagem Sem dom pra vítima, nem vocação pro crime O vento sopra, mas nós continua firme Aqui a voz que representa a maioria Narrando a rua tio, aqui nós canta a vida Sem dom pra vítima, nem vocação pro crime O vento sopra, mas nós continua firme Aqui a voz que representa a maioria Narrando a rua tio, aqui nós canta a vida É rotineira essas neurose e crise Cê parte pra mudança ou senta e assiste Sorte pra nós não existe, seja bom ou seja forte A vida do crime é um trampolim pra morte Nós é tipo kamikaze, morre pelo que acredita Na bola de meia pra não se perder nas brisas É que nós é mesma fita, inimigo é só os boy Os bico não assimila e isso me corrói Se ficar o couro come, mas se correr tá pego É só pro cê entender, nego, que ninguém sai ileso Aqui só de ser preto, o sujeito é suspeito Quem não deve teme, quem tem cu tem medo O caminho é estreito, então tem que ter peito Mostra pro que veio, sem reprise nos erro Não vai bater a nave, os menor tão filmando Caiu, levanta, mete, marcha e segue o plano Sem dom pra vítima, nem vocação pro crime O vento sopra, mas nós continua firme Aqui a voz que representa a maioria Narrando a rua tio, aqui nós canta a vida Sem dom pra vítima, nem vocação pro crime O vento sopra, mas nós continua firme Aqui a voz que representa a maioria Narrando a rua tio, aqui nós canta a vida